A minha caminhada junto ao Grupo de Furlan iniciou em 2015 e confesso que foi bem desafiador, porque eu vim de outra área, eu não conhecia planejados. Mas confesso que no decorrer do tempo, eu fui me apaixonando pelo que eu via, que era o crescimento da empresa e também a realização dos sonhos dos nossos clientes. O que mais me atrai trabalhar aqui no Grupo de Furlan é saber que é uma empresa idônea em todos os aspectos, isso para mim não tem preço. Eu sou mãe, eu sou esposa, agora eu sou avó e a gente tem que ter um ambiente de trabalho leve. E quando chega na parte da tarde, o ambiente está gostoso, está leve e vamos para casa e começar tudo de novo e cuidar da nossa família. E no outro dia estamos aqui para atender os nossos clientes com todo amor, carinho e principalmente respeito que a de Furlan tem por todos os nossos clientes. Meu nome é Alessandra, trabalho há oito anos no financeiro do Grupo de Furlan e tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Música 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 Música